Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nessa sexta-feira, exatamente irmão Sexta-feira começando aí, a série lá acabou, então hoje eu vou estar mostrando o servidor aqui do ABCD Roleplay Que teve bastante atualizações aí Aquela outra base estava tendo alguns problemas e essa aqui ele conseguiu dar uma otimizadinha Botou bastante coisinha BR também, que eu gosto Tá chegando ali os caras do iFood ali, daqui a pouco vai fazer as entregas Que é o seguinte, daqui a pouco eu explico esse negócio da comida aqui do servidor Que é uma novidade aqui do servidor, vambora Aqui tem alguns carros, algumas motos aqui Vai sentar esse dedo aí Tem uns carros e motos aqui Já tem um servidor também normal Olha essa praça, olha essa praça A gente vai dar uma olhada por dentro dessa praça Lá do outro lado vocês estão vendo que tem o McDonald's lá do outro lado Lá também, a gente vai dar uma olhada também nisso aqui E eu tenho que explicar um sistema novo de comida Mas daqui a pouco eu olho, vamos dar uma olhada aqui nos carrinhos, nas motos Esse carrão aqui dentro, a gente vai dar uma olhada agora também Calma aí Olha aí, tem uma bilhetezinha, as motinhas Tem um idoso ali que é dentro desse carro aqui, desse caminhãozão Vamos dar uma olhada aqui por dentro Aqui é a parte do motorista Deixa eu dar uma olhada aqui por dentro Isso aqui é tipo um trailer, tá ligado? Ah, eu quero viajar, eu quero morar dentro de um trailer É isso aqui, tá ligado? Vamos porra, vai Olha, é isso aqui Aqui é o trailer, eu tô com óculos Deixa eu tirar o óculos Depois eu boto de novo, mano O óculos aí, pronto Com óculos, sem óculos aí Lá atrás tem o interior certinho Vamos dar uma olhada no interior dessa parada Cadê? Cadê aqui, ó? Interiorzinho A gente vem aqui, ó, e sobe, ó Pronto Subimos Olha só, mano Tem uma televisão zona aqui dentro Dá pro cara sentar aqui aí? Eu já não sei, mano Dá pra sentar nessa cadeira? Acho que não, hein? Já é demais sentar nessa parada aqui, hein, mano Dá, não, dá, não Aqui não dá, não Tem aqui pra lavar a mãozinha Aqui dentro, pá Aqui dentro tem algumas paradas Será que aqui dentro tem mais alguma coisa? Tem não, né? É, não tem nada pra ir pra ali, não, ó Vamos descer aqui Aqui é o interior dela Isso aqui é o rebote Que vem junto com esse trailer Se você quiser comprar, tá ligado? E morar por aí Se não quiser casa, tá ligado? A parada é essa daí mesmo, ó Vambora, vambora Vamos continuar aqui agora Já peguei o óculos de volta Mano, eu quero olhar lá dentro Lá naquela pracinha Vamos pegar essa mobiletezinha aqui, ó Essa mobiletezinha aqui é melhor Do que ficar andando a pé por aí, mano Vamos subir aqui, mano Olha essa pracinha aqui, velho Olha que negócio top isso aqui, mano Se liga Vou andar aqui por dentro aqui, ó É muito bonito isso aqui, velho Tá louco, ó Fica um pouco mais BR, né, mano? Uma pracinha assim, ó Mais colorida Diferenciado Ah, o FPS vai cair? Mano Vai cair um pouquinho, mano Acho que não é muito, não Pra mim tá tranquilo aqui Eu gravando tá 70 FPS 80, tá ligado? Então, ó Tem uma pracinha aqui Pro pessoal que gosta de ficar na praça E essa praça tem mais algumas coisinhas Que eu vou mostrar Calma aí, ó Ali, ó, tem um riozinho aqui, ó Aqui, ó Deixa eu ver aqui É, aqui, ó Os caras botaram um riozinho aqui, ó Se você quiser dar uma pulada aqui dentro, ó Já vai, ó Que se dano, ó Safezinho Vamos sair daqui Tem mais o quê? Tem mais algumas coisas pra cá Mas deixa eu pegar minha motinha Cadê minha motinha aqui? Servidor ABC Roller Se você quiser O link do Discord vai tá na descrição aí Se você quiser jogar Vai tá online hoje No dia que saiu esse vídeo Sexta-feira Então Mais à noite, né Provavelmente Vai lançar E faz o white list lá Cadê? Deixa eu dar uma volta por aqui, ó Tem os bancos diferenciados também Do servidor, né Que tá com a parada Aqui é uma coisa diferente, ó A gente vai descer aqui, ó E tem uma garagezinha aqui embaixo, ó Tem essa garagem aqui, ó Se você quiser utilizar ela Pra fazer alguma coisa, ó E ela é grande, hein, mano, ó Cê é louco, tio Dá pra andar empinado com essa motinha feia? Nossa, mano Dá, velho, ó Safe, safe Vambora Tem outra coisa agora Vamos lá ver o negócio do Burger King Que eu quero explicar pra vocês Como é que vai funcionar O negócio de comida Eu vou no McDonald's Eu vou no Burger King Vou no McDonald's Já tá aqui do lado aqui mesmo É a mesma coisa vai acontecer, ó A gente vai parar aqui, pá É o seguinte Aqui vai ter o sistema de É... iFood e Uber Eats Ah, eu tô com fome O que que vai acontecer? Você não vai conseguir Comprar comida lá naquela lojinha Tá ligado? Você ia naquela lojinha ali Comprar hambúrguer Não faz esse sentido Então Você vai fazer um pedido Ou você vai poder fazer Sua própria comida Tá ligado? Aqui Eu vou mostrar pra vocês Que aqui você pode pedir Alguma coisa Vou fazer o seguinte, ó Vou pegar Vou dar uma cal aqui Vou pedir uma comida, ó É... Cal... iFood Cal... iFood, ó Agora eu vou pedir aqui Uma parada, ó Ahn... Fala iFood Quero hambúrguer mais refri Vem logo com esse lanche Porque estou com fome Sou trouxa Se trazer dinheiro Eu vou te roubar Pronto Mandei uma mensagem pro iFood Agora vou esperar ele Preparar lá Um hambúrguer pra mim Por enquanto Eu vou dar uma esperada aqui E vocês vão ver Como é que vai ser a entrega Eu já volto Ó, aceitou, ó Jorge Tartaruga Aceitou Vamos esperar ele trazer Um hambúrguer aqui E o refri Bom, pode acontecer disso aqui Você pedir E o trouxa demorar Uma uma eternidade É só falar assim Ah, mas aí Eu vou ficar esperando Esse cara Eu vou morrer de fome Nada disso Nada disso Agora eu vou te mostrar Uma coisa Você vai poder Comprar ingredientes E você preparar Sua própria comida Deixa esse trouxa Pra lá agora Já que ele não entregou Eu vou mostrar Isso aqui Pode acontecer várias vezes, né Então o que você vai fazer Você vai vir aqui Na lojinha De conveniência aqui, ó Que tem aqui embaixo O cara vai lá Fazer entrega agora Agora o cara Que se dane, pô Vai fazer entrega lá Aqui, ó Você chega aqui, ó Agora eu tô com fome do caramba Para aqui Bom, como vocês vão ver Entrando aqui Olha só Como é que está Como é que está o mercado, mano Tudo BR Olha só Agradado de Brahma Heineken 51 Skol Tem um banquinho Do Itaú Tem a cerveja aqui Congelando aqui Dentro aqui Se liga, ó Esses detalhezinhos Que eu sempre fazer Que eu gosto Mais de ver, velho Tudo BR, ó Coca-Cola Zero Pai Skol Tem negócio de sadia Pra você fazer O cachorro quente Que eu vou mostrar Pra vocês aqui Tudo que vocês têm que comprar, ó Tem as coisinhas aqui Papar malate Tem mais cerveja aqui Tem, deixa eu ver aqui Mais o que aqui Helmans Tem cheetos, ó Fandangos Doritos Tem bastante coisa Humphuls Omo Amassante Omo Você lavar sua roupinha Tá ligado, ó Tem mais o que aqui, ó Tem jornal Olha só Jornal O Globo Jornal Tribuna Diário Estado de São Paulo Tá falando aqui De uma firma Que vai defender Petrobras De inimigos externos Médicos Faltosos Agora serão punidos Mano De quando Que é isso, velho Que que é isso aqui Manifestantes pro Dilma Mano, isso aqui é na época De Dilma ainda, velho Olha isso Choquito Kit Kat House Lá em cima Tem umas revistas Mais 18 Lá em cima Se liga Mas revistinha lá Mas não tá mostrando nada Revistinha do GTA V Silvio Santos Os caramba Então, já mostrei os detalhezinhos Aqui desse supermercado Tem fruta Tem tudo aqui dentro Chegou um trouxa ali Mas é de boa Aqui, ó Você vem aqui E bota aqui insumos Comprar Pra você fazer O hambúrguer O que que você precisa Fazer hambúrguer Precisa de pão Ó, pão de hambúrguer Então, vamos pegar Ah, não Você quer duas carnes Então, ó Porra, mano O que que é, ó Falar pra você O dia hoje Tá foda Viu Por quê? Sou iFood, né Cheguei no local O trouxa que foi chamado Não tava lá, né Rapaz, isso aí é difícil, hein Tem que pegar esses caras aí Já era, ó Exato, exato Peguei e comi o lanche dele E sobrou só um peixe frito Aqui, viu Boa, boa, boa É isso aí mesmo Não, o cara faz chamada O trouxa não tá lá, né O cara tá lá Exato, exato Mas essas paradas aqui É meio tensa Meio tensa mesmo Complicando Deixa eu ver aqui, gás Que eu Um lanche lá de novo Ó, comprando pão Beleza Ah, aqui, ó Vamos fazer um cachorro quente Salsicha Comprei pão e salsicha Preciso de mais alguma coisa Molho de tomate Vamos comprar molho de tomate também Cadê, ó O que que bota mais? Você bota cenoura? Alface? Não, negócio não, né Acho que eu vou fazer Só um cachorro quente Vou comprar um cachorro quente, tá Vou fazer um cachorro quente Comprei aqui É... Salsicha E pão E um molho de tomate Vambora Ah, onde que eu tenho que ir? Aonde que eu tenho que ir Pra eu poder fazer minha própria comida? Agora a gente vai lá no local Aqui, ó Bem aqui, ó Aqui é o famoso Em São Paulo Pra quem de São Paulo Tem o famoso bom prato Tá ligado? Bom prato Então é a mesma coisa Que você vai fazer Só que você vai ter que fazer Sua própria comida, né Ou O que eu dou a ideia aqui De alguém for fazer RP no servidor Você cria sua própria empresa Tá ligado? De comida Você vai fazendo as comidas E vai entregando por aí Não precisa de ter só iFood e Uber Eats Você pode criar uma concorrente Tá ligado? E começar a vender comida Porque o pessoal vai querer comer, entendeu? Você sai por aí Comprou um carrinho Sai vendendo na rua Vai ter bastante RP Pra você fazer Em volta desse negócio de comida Porque o cara vai ter que fazer Ou comprar De outra pessoa, entendeu? Pra gerar um RP melhor Vambora aqui Aí chegamos Chegamos Pronto Aí lá dentro Tem vários fogão Vários, vários, vários fogão Ali dentro E aí você vai preparar Aqui, ó Quer ver? Vamos pegar um fogãozão aqui, ó Vou pegar esse daqui, ó Esse daqui Tá de frente lá pra rua A gente vem aqui, pá Vamos preparar nossa comida Aqui, ó Aqui tá o forninho Tá ligado, ó O que eu quero fazer? Eu quero fazer um hot dog Eu já tenho o pão Minha mãe peguei o pão errado Mentira que eu fiz isso Ou não Hum Acho que eu peguei o pão errado, hein Mas acho que eu vou fazer isso aqui Vamos ver se vai dar pra fazer Ah, deu, 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 deu Comprei o pão certo Deixa eu fazer aqui Opa, opa Você é Trabalhador Trabalhador novo, hein? Empregado Nada, nada Só tô fazendo a minha comida mesmo Só comprou pra fazer a minha comida aqui Que eu tô com fome, pá Fazer aqui meu hamburguerzinho É, meu hot dog É, se você quiser você pode, mano Sai vendendo aí, tá ligado? Né, então Porque se for aí food, né O bagulho tá complicado Entendi, entendi Aí, ó Tem um trouxa ali Que eu fiz Fiz um pedido Tá ali, ó Ó, preparando aqui O hamburguerzinho Hamburguer não, né O cachorro quente, caralho Pronto Hot dog feito, ó Hot dog feito Aqui, ó Hot dog A gente vem aqui, ó E come hamburguer Valeu, irmão Valeu Vamos aqui Comendo hamburguer Acabemos de fazer Então, você vai ter que fazer Sua própria comida Vai ter Nas favelas Tem, eu vou mostrar pra vocês Tem um fogão Nas favelas Tá ligado? Algumas casas também Vai ter fogão Se eu não me engano Mano, de quem é a moto aqui? Qual que é a minha? Acho que a minha é essa daqui, né? Ah, que cidano Essa daqui é a minha, eu acho Vambora Agora é o seguinte Então, vocês viram aí O sistema de comida Você vai ali Faz a sua comida Dentro do jogo Você vê outro jeito melhor Aqui eu tô mostrando por cima Tá ligado? Eu vou mostrar tudo Tudo que tem no servidor A camisa do Brasil Lá em cima De boa Agora eu vou mostrar outra coisa Calma aí Bom, guys É o seguinte Agora eu vou mostrar pra vocês Uma das favelas que tem Só que tá passando Essa porcaria aqui Só deu um tiro Isso pode? Pode não Pode não De boa De boa Passou o trem aqui Ali é uma das favelas Que tem aqui no servidor Nossa, quase que eu bati Bichinha tá tunada Aqui a motinha Já troquei até de moto Aqui, ó É uma das favelas Alguém vai ser dono Dessa favela aqui São três ou quatro favelas No servidor Várias outras coisas Eu vou mostrar pouca coisa No servidor aqui Nesse vídeo Porque eu quero que vocês Entrem no servidor aí E vocês dão uma olhada Tá ligado? Então deixa eu mostrar Essa favela aqui Não tem nome Deve ter dono já Já deve ter dono Alguém é dono Dessa favela Dá pra gente ir por aqui Vamos pela direita Mostrar um pouquinho Dela aqui, ó A gente vai até Andar um pouquinho A fé nela E vou testar Umas armas novas Também aqui Umas skins, né A arma é normal Agora as skins E tem uma parada Muito top, véi Que eu vou mostrar Pra vocês também Daqui a pouco Fica aí, mano E essa parada É maneira, véi Ó, fica olhando aí Tranquilão Ó, tem umas escadinhas A favelinha Que maneira, ó Pequenininha Não é pequenininha É grande, tá ligado Não é pequenininha Aqui, ó Tem como subir aqui, ó Deixa eu deixar a moto aqui Vamos subir Aqui, aqui, ó Ó, essa areazinha aqui Da favela Tem uma quadrinha de futebol Ali tem uma parada Você botar seu carro, ó Top aqui, hein Gostei Visual Como é que tá o visual? Ó, caraca A gente vai continuar Nosso RP lá, hein Viu ter a 5 rolipi Brasil Aquela oitava temporada Agora a gente vai continuar A nona temporada Agora o que que eu vou fazer? Eu não sei Vocês vão ter que ver No vídeo de segunda-feira Segunda-feira Vocês vão adivinhar Aqui é quadrinha Ele tá vendo um jeito ainda De pegar uma bola Pra poder ficar jogando bola Dentro da favela Tá ligado? E bolar alguma coisa Pra poder fazer Tipo uma competição Dentro das favelas Tá ligado? Tipo Futebolzinho De três pessoas Quatro Só que ele tem que ainda Ver como é que ele faz Pra pegar aquela bolinha Eu só vi uma vez Só em um servidor Que eu joguei, né Que eu fui até treinador Deixa eu ver mais alguma coisa Que tem um bar aqui Do Dale Com a sinuquinha De boa Aí, aqui, ó Dentro das favelas Dentro do bar Provavelmente Todas delas Vai ter esse fogão aqui, ó Então dentro da favela Da comunidade Já vai ter um fogão daquele Caso você more por aqui Tá ligado? Você vem aqui E utiliza aqui, ó Vem aqui no fogãozinho, ó A gente tem mais uma opção De fazer o hot dog Ah, isso assim Mas só dá pra fazer Essas três coisinhas? Não, irmão Dá pra fazer coisa pra caramba Olha aqui, ó Dá pra você fazer massa Lasanha Coxinha É só você ver aqui O que precisa pra fazer, ó Aqui precisa de massa E molho de tomate Aí você pega e faz lasanha Acho que é massa Ou é queijo isso aqui Eu não sei Coxinha é massa Porque tem coxinha, ó Coxinha Você pega a massa E uma galinha Aí você faz Espaguete Bolo de cenoura Peixe Salada Carne assada Mistro quente Hambúrguer E vai ter mais Algumas outras coisas Também mais pra frente Tá ligado? Vai ter muita coisa Pra fazer aqui Tranquilo? Então essa aqui É uma das favelas Agora eu vou mostrar Pra vocês As skins das pistolas Essa aqui é uma pistola Você vê que ela é cromada Você vê que ela é cromada Ela é cinza Essa terceira aqui Só de combate Normal Que já tinha antes Agora outra coisa Que eu quero mostrar pra vocês Que eu quero mostrar pra vocês Uma das armas Na hora Essa aqui Ela vai muito retinha Nossa Não parece Não parece Não parece Não parece Verão a fuma Mas Sei lá De boa Agora tem a AK A AK zona Aqui Essa daqui É a AK zona Olha essa AK zona Ela já tinha antes Aqui no servidor Só que eu não tinha visto Ela ainda não Olha isso aqui Que topa essa AK Ela tá toda agarradinha Ali assim Vou pegar aqui Dar uma rajada Nossa Que isso A AKzinha é boa demais Também Essa AK Safe 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 É o seguinte Agora eu vou mostrar pra vocês Uma parada Muito top Que tem Vamos botar aqui A 5-7 Vamos botar a balinha dela Que não tem mais Caralho Vou pegar Então aqui Essa daqui mesmo M19 Pega aqui a M19 Cadê a pistolinha Vamos botar essa daqui mesmo É o seguinte Tá vendo um cara ali Tá vendo Vamos supor Ah a polícia tá chegando Tá ligado Polícia tá chegando Eu não sei o que Mano Eu tenho que me defender Que eu tô com a AK no peito Tá ligado Aí vem esse trouxa aqui Que é morador E chega por trás dele aqui Levanta a mão Levanta a mão Isso aí Isso aí Levanta a mão Fica de costas De costas Fica de costas Trouxa Fica de costas Isso aí Fica de costas Caralho Fica quieto Aí Tá bom Chega por trás dele aqui Refém Olha como é que fica Olha como é que fica Isso aqui Calma aí Calma aí irmão A polícia tá ali Se eu te soltar A parada fica ruim pro meu lado Entendeu Vamos aqui tranquilão Vamos aqui tranquilão Tá ligado Qualquer coisa eu te solto Calma 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 que eu te solto Só indo devagar aqui Se liga Se liga A gente fica com a arma Na cabeça dele Olha isso Tô com 25 neto Foi embora Foi embora a polícia Tá ligado Só tô ensaiando aqui Você vai andar reto Vou te soltar Você vai reto Irmão Vai 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 Tiozão Vai Tiozão Soltei ele Tá ligado Eu soltei ele Você viu a animação Que fez empurrando É muito top Agora Agora Há situação Que você pode fazer Isso daqui Quer ver Olha só Lembra Há situações Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Fica paradinha Tá meio tortão Tô assustado Falei pra você correr Você ficou andando Tá ligado E aí o negócio Fica ruim Fica não Que isso Chefe Por favor A parada ficou ruim Pro seu lado Tá ligado Eu enxergo bem Também Olha só Não sei o que aconteceu Tá ligado A gente chega aqui No final da favela Irmão Olha só Isso aqui A parada é a seguinte Irmão Você não correu Tá ligado Você ficou andando Então quando você anda Você não corre Tá ligado Então a parada Ficou ruim pro seu lado Foi mal Tio Já era Aí Se liga Se liga Morreu Já era Tio Vai cá lá embaixo Vai cá lá embaixo Que isso O cara ficou agarrado Eita porra Minha mãe Do seu cara Cá lá embaixo Vocês entenderam ali O que tem que fazer O cara ficou ali Caidinho Passa Dá uma bala Já era O cara vai embora A parada é muito top Eu gostei dessa parada Essa animaçãozinha E isso aí Dá pra fazer Bastante cara de refém Esse negócio aí É maneiro Pode fazer Um RP Da hora Tá ligado Um assalto Alguma coisa Com refém Então fica mais certinho A polícia Vai recuar fácil Isso aí Fazer esse tipo de RP Demorou? Agora eu vou mostrar Outras coisas pra vocês Aqui Essa é uma das favelas Como eu falei Tem uns emprego Ilegal Eu não vou mostrar Nenhum pra vocês Porque tem vários Empregos novos E legais Aqui no servidor E você vai ter que testar Tá ligado? No servidor Eu não vou mostrar aqui Pra não quebrar aí Um pouquinho o RP Pra vocês Só tô mostrando Algumas favelinhas Algumas coisinhas Por cima Deixa eu dar um cortezinho E ir pra fazer Outra parada Mano Essa cá ficou muito doida Olha isso aqui Você é louco Casinha muito top Antes de ir pra lá Vamos tentar Entrar em algum spot Dessa favela aqui Quer ver? A gente tá aqui Com a casona na mão Tá ligado? Chega aqui Será que dá pra subir De boa? Deixa eu ver aqui Chega Eita caralho Que susto Uma coisa quebrou ali Dá pra subir Essa parada aqui? Não dá Aqui dá Aqui dá Aqui dá A gente sobe por aqui De boa Sobe aqui Tranquilão Essa aqui parece aquela Que eu invadi lá O barraco dos caras É a mesma Vem por aqui Sobe na caixa d'água De boa Nossa Aqui já dá uma Spotizada Já fica daqui de cima Vendo Passou um cara ali Já arrasadão Já toma na cara Já Que isso Favelinha aqui é maneira Ela é pequena Mas tem várias coisas Lá do outro lado Também Eu consigo pular Lá pro outro lado? Acho que não vou tentar Não vai dar ruim Isso aí Dá pra vir pra cá? Deixa eu ver Dá pra vir pra cá? Dá pra vir pra cá Aí ó Você vem pra cá Já vai indo Entrando em outros lugares Tem vários spots A favelinha Então isso aqui Você tem que adivinhar também Onde que tem os spots Das favelas Tranquilão Tranquilão Deixa eu sair daqui Desse lugar aqui Agora vamos conhecer A nova mecânica Se carregar pra mim Eu tô com problema aqui De baixar as coisas Desse servidorzinho De teste Se aparecer pra mim Eu vou mostrar Por esse servidor Esse vídeo aqui Vai ficar um pouco pequeno Porque é só pra mostrar A mesma Eita carai Vou mostrar algumas coisas Novas que tem no servidor Aqui Tem muitas outras Eita mãe do céu Tem mais coisas Só que eu não vou conseguir Mostrar agora pra vocês E aí vocês Nos próximos vídeos Da série Vocês vão ficar vendo Fica quase tranquilo Isso aí Deixou aqui Na nova mecânica Chegamos aqui Aqui é a nova mecânica Ela pode ser Que tá baixando Algumas coisas ainda Pra mim Aqui eu vou entrar a pé Vamos entrar a pé Aqui primeiro Vai abrir a portona ali Mano Tô chegando de acasona Que que é isso Chegando na mecânica Lógico Eu só tô mostrando aqui O servidor pra vocês Como é que tá Um pouquinho Aqui tem a chave O recepção Dos caras Deixa eu ver O que tem pra cá Aqui também tem mais Uma sala de atendimento Ali tem um cofre Provavelmente vai gastar Dinheiro Aqui pra cá Já é a mecânica Então deixa eu ir lá Pegar a motinha Vamos fingir que eu tô Querendo tunar A minha moto Vem aqui Vem aqui Tá ligado Ah Deu ruim O que você deu A moto ali Ela dá uma trancada É o seguinte Entrando aqui Olha como é que é A mecânica Massa Olha esse chão O chão reflete A luz do refletor Olha só isso aqui Grande aqui O local Bonito Gostei Diferenciadinho também Não tá muito BR Lossanto Tá ali escrito Mas é difícil Achar uma mecânica BR Eu só vi uma E uma pequenininha Pra botar em favela Essas coisas Então desse tamanzão Eu nunca vi Tá ligado Eu nem sei Como é que ia fazer Tá ligado Não sei nem como é que O interior De uma parada grandona Assim Então vambora aqui Aqui você vai botar Seus carrinhos também Aqui dentro Aqui tem uns produtos Aqui o pessoal Fazer o RPD De mecânica Então tá aí Mecânica Se você quiser fazer O RPD de mecânica É só entrar no servidor aí Mas eu acho que já tem Alguém tomando conta Disso aí Tá bom Agora vamos mostrar Outra coisa aqui Pra vocês Já volto E agora uma coisa Não muito importante Mas pra terminar o videozinho Como eu falei Que vai ser coisa Bem rápida Pra mostrar pra vocês Aí por cima E segunda que feira Começa o RP novo Aqui no canal Demorou? Fique lembrando disso É isso aqui mano Carrinho de bate-bate Cara Não tô acreditando Mano Esses caras botaram Carrinho de bate-bate Olha só A gente vai pegar Aqui a parada Vamos aqui Ah eu quero alugar Um carrinho de bate-bate Vamos retirar Um carrinho de bate-bate E tá aqui o carrinho Provavelmente vai pegar O carrinho de bate-bate Também Olha lá Vou pegar aqui Vou pegar aqui Deixa ele vir Deixa ele vir Mano eu vou bater Bonito nesse trouxa Cadê? Vai Ah vou nem deixar ele entrar Não Vou nem deixar ele entrar Não Vou nem deixar ele entrar Não tio Já toma Caraca Ih ele tá vindo Ele tá vindo com o bicho Pra cá Agora toma Minha mãe do céu Bate de frente Bate de frente Carai mano Olha que torço doido Toma Nossa Me jogou pra trás Vou voltar aqui Vou voltar aqui Ele tá vindo Ele tá vindo Tá vindo Deixa quieto Deixa quieto O cara tá puto ali Calma Só tô dando umas batidinhas Vai bater Vai bater Vai bater Caraca Vai bater Sai de aqui Aqui é rei do drift Minha mãe do céu Agora eu te pego Agora eu te pego Cadê? Toma Caraca Caraca É longe Caraca Isso aqui vai virar Uma rivalidade Vai dar porradeiro Isso aqui Isso sim Toma Minha mãe do céu E não tira vida Tá ligado? Toma Caraca Isso aqui é muito bom Se liga E toma Nossa Bateu sozinho Toma Nossa Me jogou no canto Agora Caraca Não sai vida O caramba Essa aqui Deu uma porrada Muito forte Que saiu Pô Acorda aí Vou te jogar Nossa senhora Vou pegar esse cara Vou jogar ele longe Sai o sangue Agora eu te pego Olha isso Eu tô me ferrando Agora eu te pegar Sai 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 Vai pra lá Irmão Isso aí Vai vir de ré Então toma Aqui Vai pra trás Vou pegar esse cara Na velocidade Não dá Ele consegue me pegar Não Agora calma aí Calma Calma Agora eu pego ele Nas costas dele Epa Toma Vai pra cá Do cara Ai Tis Alagado Caramba Opa Opa Passou direto Mano Que troço Idiota Eita Que rolé 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 Agora Agora Toma Aquele aqui Aquele aqui Toma Vai embora Vai Caralho Eu devo ter Matado ele Já Toma 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 Vai pra cara Do caramba Tá bom Tá bom Isso aqui Já mostrei Bastante coisa Deixar esse trouxa Que ele vai Querer me pegar Olha lá Sai Caralho Sai 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 O bicho só quer me matar Ele atropelado Olha só Parece doido Dá um tiraço Nele Sucinho Fica aí Vai Fica aí Que toma Tá Porra O cara tá de use Sai 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 Tá Porra É a briga que ia dar A pessoa Já vaza O cara tá de use Vaza Caralho Que negócio aleatório Vazei Já era Não pega nunca mais Essa botinha aqui É muito rápida Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Pra mostrar pra vocês Calma aí Ah A gente ia acabar Olha aqui Outra coisa também Agora eu vou ter que guardar Essas paradas Porque senão Vai enferrujar Vai dar ruim Calma aí Vamos tirar aqui Este lugarzinho Também é um lugarzinho novo Que tem aqui Dá uma olhada O que tá escrito lá em cima The Sire Paws Não faço nem ideia Do que significa Mas olha só Que massa que tem O que você pode ficar treinando Piscina Tem piscina Se liga Vou tirar aqui a jaqueta Tomar banho de jaqueta É osso Pronto Pronto O que eu vou fazer Já vou pegar Vou dar um pulão Aqui na piscina Já Já era Tomar banho de Chinelo Olha só que massa Fica aqui no club É um clube Você fica aqui nadando Se quiser ficar aprendendo A nadar Para você não morrer Afogado na praia Entra aqui Dá um treino Um lugarzinho Pá Ah eu quero ficar pulando Aqui nesse negócio aqui Dá para fazer Se liga A gente fica aqui E já pula Tá era Aprende a nadar De badágua Eu não morro mais Fica aqui de boa Aí eu subo Pá Ah eu quero descer Só descer Aqui ó Um lugarzinho Para você fazer Praticar Praticar a natação Também ó Um lugarzinho novo Aqui também Diferente para vocês Acho que eu nunca vi Nenhum servidor Isso aqui É uma piscininha Para você ficar treinando O que tem mais aqui Aqui acho que não dá Para entrar não Está safe aqui Ah tá Locker Está fechado De boa Então é isso aí Isso aí foi mais ou menos Como é que está o servidor Tem muito mais coisas Lá para cima Só que eu não quero mostrar Quero que vocês entrem Para dar uma olhada Demorou? Vídeozinho de sexta-feira Mostrando um servidorzinho Como é que está Agora no wipe Ah só mostrar ali Como é que está aqui Tem um negócio de SUS Aqui Você está vendo 24 horas Aqui é uma basezinha Pequenininha na praça Para pequenos atendimentos Tá ligado Vai ficar um médico aqui Aí você chega Estou com dor de cabeça Alguma coisinha aqui Você chega aqui O cara te trata aqui Tem uma caminha Tem tudo aqui Você vem aqui Dá uma deitada De boa Ficou pronto Sai do local O médico te atende E você pega E vai embora Tá ligado Do lado aqui Aqui na praça Já Tranquilo Então SUS aqui Tem aqui O banco do Itaú Então Banco do Itaú Carai É o banco do Itaú Com o símbolo da Nubank Entendi nada Aqui você acessa o Itaú Como é que é acessa o Itaú E eu não sou cliente Desse banco E aqui Burger King Olha o Burger King Como é que é dentro Aqui Dá uma olhada Caramba Parece que eu vi um SUV Burger King Aqui Tem um cardápio E aqui você vai poder Fazer pedido também De comida Vai ter alguém Vendendo aqui dentro Você entra e fala Quero isso 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 O cara vai preparar Para você E você pega e come Melhor do que você Ir lá na loja Acho que não tem nada a ver Comprar uma bug pronta Acho que fica Melhor assim Tá ligado Vários cardápios Ali para você Aqui tem a batata Tem também Aqui tem banheiro Se quiser usar o banheiro Aqui Tranquilo Lavador Caramba Que banheiro sujo Minha mãe do céu Caramba Nada a ver Olha ali o espelho O espelho é uma porta Tá as duas fechadas E ali tem duas abertas Caramba Nada a ver Vandalismo Vandalismo Já deu um chutão Ali já O Burger King É osso Tem nada aqui dentro De uma não Tem umas paradas Que fica boas Aqui Nada nada Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Segunda-feira Segunda-feira Vai começar uma série nova Não vou falar ainda Mais ou menos Como vai ser a série Segunda-feira Vocês vão adivinhar Demorou? Valeu Falou até o próximo vídeo E agora eu vou dar Uma empinada aqui Dentro da RP Eita porra Não Agora já era Ah eu já ia esquecendo Duas coisas importantes Aqui também É o seguinte Vocês lembram da rouba De lojinha Rouba de lojinha Que vocês ficam fazendo Aí Tá ligado Aqui não vai ser Na lojinha Irmão Vai ser assim Itaú Você vai poder roubar Esse banquinho Do Itaú Tem banco Giratório Acho que eu vou entrar Armado aqui Porque não tá funcionando Ainda né mano Aqui ela vai funcionar De boa Precisa acessar seu banco Tá ligado Tem aqui a paradinha Giratória Você vai passar por aqui Tá porra Deixa eu passar Caralho Aí ela vai girando Tá fechado o banco Mano Sabe que não tá deixando Ah é que eu tô armado Será velho Não quer deixar eu passar Não mano Aí aí Virou Virou Que surso Porque você quebra Porque eu tava armado E aqui ó É acessar o banco Você vem aqui ó Ah quero pegar meu dinheiro Só tô com dois mil aqui Tá ligado De buenas Mas dá pra roubar Aqui dentro também Agora só tem que achar Onde que é a paradinha Aqui ó Aqui tem um cofre Você vai conseguir roubar Aqui dentro Tá ligado Pra poder hackear Eu não sei como é que vai ser O sistema aqui Vai adivinhar isso Trouxa Entra aí e adivinha Como é que você vai roubar Isso aqui E também Não só o banco Mas você vai ter que roubar Isso daqui Se liga mano Vou mostrar pra vocês A paradinha é massa também Que é Como eu te falei O servidor tá focado no Brasil Então por que você vai roubar Lojinha americana Não Vai fazer isso daqui Cara Essa motinha é boa Bichinha é rápida Se liga Aqui em cima Aqui ó Você vai roubar aqui Lotérica Tem algumas lotéricas Espalhadas por aí Que você também Vai poder roubar Você vai chegar aqui Roubo de lotérica Ou aqui você pode Acessar o banco Aqui também De boa Na lotérica Ou você pode Entrar aqui E fazer aquele roubo Cadê Tem aqui É pra trás Não sei lá Vai ter alguma coisa aqui Que você vai conseguir roubar também O servidor Eu tô testando ele ainda Tá ligado Mas aqui você vai poder Roubar aqui dentro Tem aqui uma Uma mecânicazinha Novo som Acessórios automotivos Tem uma igreja aqui Deixa eu guardar a arma Não vou entrar armada Aqui dentro da igreja Tem igreja aqui também Existir Ambra ali Assembleia E tem uma casinha aqui Tem várias outras coisas Que eu falei pra vocês Eu não quero mostrar tudo Mas isso aqui Já deu pra você sentir Que tem muita coisa aí Tem coisa BR Que eu gosto Então deixa aquele like Inscreve no canal Ativa o sininho Valeu Falou Até o próximo vídeo E vai ter muito rumo Nisso aqui Eu achei Cê é louco Tiozão Fui